Eu pressiono ele para chegar no horário. O que você acha? Justíssimo. Justíssimo. Ele é o que mais gosta de discutir a pauta cultural. Então, ele tem que estar aqui desde o início para discutir a pauta cultural. Eu acho que ele não vai chegar. Mas tudo bem. Tudo bem. E eu separei aqui uma pauta que eu acho muito interessante. Pode parecer bobagem, mas, na verdade, ela tem aí, às vezes, gerado... Na verdade, não tem gerado muita polêmica, mas tem muita gente que acaba entrando nessa toada de defender coisas absurdas. E eu não sei de onde vem isso. Eu queria ouvir a sua explicação. Saiu uma matéria na BBC News. As personal trainers rejeitadas por estarem acima do peso. Abre aspas. Padrão é ser feliz. E ela fala... Jamais aceitaria conselhos de alguém que eu acho que o corpo não é o qual eu quero atingir. Comentários como este são ouvidos com frequência pela personal trainer Bianca Martins, cujo corpo não se encaixa no padrão considerado atlético. Então, vamos colocar as coisas dentro de contexto. Alguém fala isso para ela. Mas, na verdade, a gente não está falando de atingimento de um corpo, né? Ninguém faz dieta de engorda para virar obeso. Você já viu isso, professora? Alguém virar e falar... Eu quero ter 300 quilos. Não. Eu vou me esforçar para chegar em 300 quilos. É fácil. É só você sentar no sofá, comer baconzitos, ruffles, comer McDonald's o dia inteiro, entupir de cheetos, que fede para um cacete, esse negócio é horroroso, e tomar Coca-Cola e pau na máquina. Você vai chegar lá, irmão. Exatamente. Mas, então, eu sou formada em educação física, né, Marco? Eu trabalhei como personal trainer, trabalhei em academia, dei aula de ginástica de todas as modalidades que vocês possam imaginar. Já dei aula de ritmos, de hidroginástica, de combat, jump, step. Obviamente, eu não estou mais atuando. Aliás, eu estou parada com os treinos há um tempo. Então, obviamente, eu estou acima do peso. Agora, eu tenho a consciência que o aluno que vai até a academia para procurar um personal trainer, ele vai para atingir um corpo, não é que é considerado atlético, um corpo atlético. Porque quando a pessoa faz alguma atividade física, algum esporte, seja ele musculação, ou até os atletas nas Olimpíadas, né, faz atletismo, corrida, faz natação, ele fica com um corpo com muito músculo e pouca gordura. E é isso que as pessoas querem. Seja as que estão muito magras, que querem ganhar massa, seja as que estão acima do peso, que querem perder a capa de gordura para que apareçam os seus músculos. Ou que até construam, porque algumas têm a capa de gordura e não têm músculo, o que é pior ainda. E assim, eles vivem falando sobre ciência e cientificamente comprovado, diversos estudos, que a obesidade faz sim mal para a saúde. Qual é o caso aqui? A pessoa que quer ter um corpo atlético, ela tem que se esforçar. Tem que deixar de comer certas coisas, não pode ficar comendo tudo que quer na hora que quer, né, ficar sentado no sofá o dia inteiro comendo Cheetos e McDonald's. E tem que ter a disciplina de todo dia, pelo menos de segunda a sexta no mínimo, ir até a academia e fazer pelo menos ali os seus 45 minutos de musculação, mais algum exercício aeróbico para aumentar a capacidade de resistência. Então, como eu vou ter motivação se o meu treinador está demonstrado, é só olhar para o corpo dele, que tu percebe que ele não faz. É a mesma coisa que a pessoa ir até um dentista, chega lá, o dentista está sem dente, está com os dentes todos podres. Não funciona. Ou vai até a manicure, a manicure está lá com as unhas todas destruídas. Então, o personal trainer vai mostrar, isso não é preconceito, ninguém quer acabar, as pessoas gordas têm que não trabalhar, ou tem que, sei lá, ir para a forca. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Agora, as pessoas vão contratar o personal trainer que tem o tipo de corpo que elas gostariam de atingir, porque é visível que aquela pessoa sabe como chegar lá e vai te incentivar, vai saber das tuas dificuldades. A pessoa vai ter dificuldade de comer nos horários certos. Então, o personal trainer que faz isso, ele sabe quais são as dificuldades e pode até dar macetes para a pessoa. Pega aí, compra um psyllium, faz um doce de whey quando estiver com muita vontade. Essas dicas que, obviamente, um personal trainer obeso não vai passar a mesma credibilidade, porque fica evidente que ele não faz. Agora, hoje em dia, e aí a gente volta para aquele início que o Marco falou sobre ofender as pessoas. Hoje em dia, as pessoas se ofendem quando é descrita a realidade. Todo mundo se ofende com qualquer coisa. Inclusive, antes de entrar aqui, Marco, eu vi que a Câmara dos Deputados está discutindo um projeto de lei para tornar gordofobia crime equiparável ao racismo. Olha que loucura. Num país onde a gente está vendo a floresta pegando fogo, a gente está vendo gastos exorbitantes, aumento de impostos a todo tempo. Agora, com o fisco de dinheiro do povo que está no banco, relativização do sigilo telefônico através de uma decisão do Cássio Nunes, os nossos deputados que são pagos a peso de ouro estão discutindo gordofobia com gente na cadeia sem julgamento por causa de crime de depredação.